E aí, gente bonita, bora falar de estética. Hoje eu vou dar uma aulinha para vocês de toxina botolínica, tá? Como obter bons resultados, qual o mecanismo de ação daquela pessoa que tá iniciando dentro da harmonização orofacial até aquele que já tá no nível mais avançado, eu tenho certeza que vai tirar um bom proveito dessa aulinha que eu vou passar para vocês agora, tá? E acho excelente esse momento para estar falando de toxina porque eu estou sem toxina. Olha minha testa, olha meu nariz, olha minhas foguinhas. Tá ótimo, pessoal. Vai dar para mostrar bastante para vocês fazendo mímicas, né? De onde seria o ponto ideal, segundo a minha percepção para se fazer uma excelente toxina botolínica. Então, vamos iniciar. Eu já vou começar a compartilhar a tela aqui, tá? Para quem não me conhece, pessoal, meu nome é Patrícia Regina. Eu sou professora de harmonização orofacial. Sou coordenadora de uma especialização em Brasília, do Ioa Brasília. E dou aula no Brasil inteiro sobre harmonização e fisiologia integrativa. E eu não poderia deixar de mencionar um pouquinho da fisiologia falando de toxina botolínica, tá bem? Então, vamos iniciar que eu tenho muita coisa boa para te contar. Toxina botolínica, para quem não conhece, para quem não sabe, é uma neurotoxina extremamente ativa, produzida por uma bactéria gram-positiva, tá? Que é muito comum no palmito. A gente consegue, né? Obter essa toxina do cultivo do palmito, tá? E existem mais de sete subtipos. Hoje a gente tem oito subtipos de toxina. Quando eu comecei, quando eu iniciei dentro da harmonização orofacial, a gente só tinha dois e um terceiro sendo estudado. Então, olha só que legal. A gente tem hoje sete, tendo um oitavo, né? Que tá sendo estudado. Então, isso é muito legal. A gente vê que as coisas estão evoluindo bem no ramo da estética. Lembrando que a única indicação de toxina botolínica não é só para fins estéticos, tá? Nós temos vários fins terapêuticos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui para vocês também, tá? Então, hoje nós temos sete toxinas, neurotoxinas, né? Conhecidas, tá? E, assim, todas elas, né? Tem características e massas moleculares diferentes. Então, nós vamos ver aí, com o passar do tempo, que muitas outras alternativas vão surgir. Por enquanto, aqui no Brasil, a gente só tem a toxina tipo A, tá? Várias marcas comerciais, que nós vamos falar sobre elas também, tá bem? Pra gente falar primeiro de toxina botolínica, eu preciso que vocês entendam que a ação da toxina é em musculatura. Eu vejo muitas pessoas que estão iniciando, confundindo toxina com ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele tem função de preenchimento, de volumização e hidratação, tá? A toxina não. Qual seria a indicação da toxina? Diminuir ou paralisar a atividade muscular de alguns músculos que vão causar marcas de expressão na minha face, tá? Então, o fim estético seria esse, tá? E fim terapêutico, eu diminuir a atividade muscular de algum músculo, né? Dependendo da situação aí, que a gente pode até citar alguns aqui pra vocês, tá? Então, assim, como acontece a contratura muscular? Primeiro a gente precisa entender como isso acontece, tá? Pra depois a gente entender a ação da toxina botolínica, tá bem? Então, quando eu tenho a contratura muscular, eu tenho o impulso nervoso, a acetilcolina se liga nos receptores da célula muscular, a membrana dessa célula se despolariza, eu tenho liberação de cálcio e a miosina se liga à actina, gerando a contratura muscular, tá? Aonde que a toxina vai agir? A toxina vai agir bem aí, bloqueando o receptor nervoso e não deixando a acetilcolina se ligar, tá? Pra não ocorrer a contratura muscular. Então, a ação da toxina, pessoal, é em músculo, tá? Lembrando que a gente não precisa aplicar a toxina botolínica só na testa, só no cantinho dos olhos, nas ruquinhas dos olhos, tá? É popularmente chamada como pés de galinha. Não, a gente pode aplicar a toxina no rosto inteiro, a gente entendendo como a musculatura funciona, tá? Então, esse é o primeiro passo pra se fazer uma boa aplicação de toxina botolínica. Entender como a musculatura do meu paciente funciona, isso é muito, muito importante, tá bem? Então, como que a toxina vai agir? Como que funciona a toxina? A toxina, ela é constituída de uma cadeia pesada e uma cadeia leve, tá? Então, elas duas vêm juntas lá no meu frasquinho de toxina, tá bem? Elas vão se ligar no receptor da célula, elas entram, atravessam, né? Entram em uma vesícula, a partir daí, a cadeia leve, ela se solta, clivando a SNAP25 e bloqueando, danificando o receptor nervoso e dessa forma a cetilcolina vem pra se ligar no receptor e tá tudo destruído e não tem onde ela se ligar e aí eu não tenho contratura muscular naquela região. Por isso que a pessoa, dependendo de onde ela aplica a toxina, ela fica com a cara engessada. Não consegue fazer mímica nenhuma. Eu acho que não é esse o nosso objetivo, né? Eu acho que o nosso objetivo tem que ser melhorar um pouco as marcas de expressão, mas deixando o paciente movimentar a face, tá? Eu gosto de fazer toxina assim. Eu não gosto do meu paciente paralisado, engessado, sem conseguir mexer a testa, sem conseguir mexer nada, né? Eu não gosto, mas isso é uma conduta particular minha mesmo, tá bem? Então, nós temos várias marcas de toxina no mercado. Tenho certeza que quem faz toxina já trabalhou com alguma dessas, né? Eu hoje trabalho muito com o DISPOR, que é uma toxina da linha europeia da Galderma. Vou falar da peculiaridade do DISPOR, né? Que é uma toxina um pouco diferente, porque não é a unidade americana, é a unidade europeia. Então, ela vai se comportar de uma forma diferente. A diluição vai ter que ser um pouquinho diferente. Eu vou tirar esse tabu da sua cabeça hoje, tá? Então, pessoal, nós temos várias marcas no mercado, né? Todas são muito boas, o que a gente tem que aprender é trabalhar com cada uma, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre diluição. Vocês vão entender o que tem diferente de uma marca pra outra, tá bem? Vamos falar sobre mais o Botox, o DISPOR e o Xeomin, que são as três toxinas que tem aprovação da FDA, Food Drug Administration, tá? Que é uma instituição americana, né? Que regulamenta, né? Essas substâncias que nós utilizamos, tá? Então, o Botox, o DISPOR e o Xeomin tem aprovação da FDA. Daí você já pensa que realmente são toxinas de outro nível, tá? Pra obter esse selo, pessoal, essa aprovação, tem que ter muito embasamento científico. Então, vamos nos focar nessas três, tá? Porque a gente vai ter bastante respaldo, bastante evidência com relação a todas elas, tá bem? A gente fazendo algumas considerações que eu acho muito legal, que seria sempre importante a gente analisar a bola do produto antes de comprar qualquer produto, tá? Então, o Botox, ele tem que a toxina, ela deve ser congelada antes de ser diluída. Ó, pra quem não sabe disso, mora lá numa região super quente do país e comprou o Botox e não tem um freezer pra armazenar isso de forma adequada. Já complica, tá? Talvez seria muito melhor comprar um Xeomin que não precisa nem ser refrigerado antes da diluição, tá bem? O DISPOR não pode ser congelado, ele tem que ser mantido refrigerado antes e após a sua diluição, tá? O Procigne, pré-diluição, ele não pode ser congelado, assim como o DISPOR, tá bem? Então, a gente tem várias situações. Ainda tem o Botulin, que não tá aí nesse slide, mas o Botulin, ele pode ser congelado mesmo após a sua diluição, pelo menos por uma vez. Então, nós temos várias considerações que devem ser analisadas de acordo com a bula do material, pessoal. A gente tem que analisar a bula do material, isso é muito, muito importante também, tá? Pra gente ver que cada marca, né, tem a sua característica específica, tá? Isso é bem legal, a gente tem que observar bastante isso. Não só falando de toxina, mas todos os materiais que a gente tem pra trabalhar, né? Não só dentro da harmonização orofacial, mas com tudo. Todos os medicamentos a gente tem que olhar a bula, tá, pessoal? Essas informações são muito importantes de verdade, senão não estariam ali pra gente, né, ter um fácil acesso, tá bem? É relevante vocês saberem sobre toxina, que até 7 dias o paciente vai ver de 70% a 80% da sua eficácia e até 14 dias 100% da sua ação. A toxina, ela começa a agir a partir de 24 horas após a sua aplicação, tá bem? E assim, seria o indicado a gente fazer o retoque, tá? A reavaliação só a partir de 14 dias, tá? Vai que você aplica toxina num paciente, ele tem uma dinâmica de musculatura, de elevação de sobrancelha um pouco diferenciada, um lado é mais forte que o outro e você aplica toxina e uma sobrancelha sobe antes da outra. Você fala, ai, deixa eu corrigir isso e antes dos 14 dias você vai lá e aplica mais um pouco de toxina, você pode gerar, né, uma catástrofe aí, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso quando a gente for falar de elevação de sobrancelha, tá bem? Então o retorno do paciente é indicado, é recomendado que seja feito somente após 14 dias da aplicação, tá? O que seria relevante a gente saber sobre o paciente antes, né, de fazer, de usar, de lançar a mão da toxina? A gente tem que conhecer muito, muito bem a anatomia, tá, pessoal? O conhecimento da anatomia muscular, descritiva e topográfica é muito relevante pra aplicação da toxina, vocês vão ver exatamente porque eu tô falando isso, tá? A anamnese tem que ser muito, muito detalhada, existem medicações que vão atrapalhar a ação da toxina, tá? Existem pacientes que não têm indicação de fazer toxina. Conhecer as especificações, como eu falei pra vocês, de cada marca, tá? Então cada marca vai ter a sua especificidade, então você tem que saber direitinho aonde armazenar, como diluir, tudo certinho pra não ter problema, tá? Conhecer os protocolos de utilização de cada produto, que é recomendado, tá? Segundo a literatura científica, o embasamento científico é muito, muito importante. Conhecer as indicações e contraindicações, reações possíveis, reações adversas, tá? E dominar a técnica, né gente? Que vocês vão aprender muito bem, gente, comigo, viu? Indicações, a gente tem terapêuticas e estéticas, tá? As indicações terapêuticas de toxina. Blefaro, espasmo, espasmo hemifacial, estrabismo, nós temos várias, né? Eu acho legal falar de paralisia cerebral, porque a minha filha teve paralisia cerebral e ela é sequelada motora, então ela aplicou por diversas vezes toxina no pezinho esquerdo dela, aonde ela tinha, né, um excesso de contratura muscular, tá? Pra poder dar uma relaxada nessa musculatura e ela conseguir andar com o pezinho direitinho e não andar na ponta do pé, tá? Então nós temos várias indicações, o que a gente vai estar falando aqui hoje vai ser mais pra fim estético, tá bem? Materiais utilizados, o que a gente precisa? Da toxina, independente, né, da marca que você quiser trabalhar, tá? Eu indico fazer toxina com seringa de insulina infantil, tá? Eu nem compro de 30 unidades, eu gosto de comprar de 50 unidades, mas com uma agulhinha de comprimento de 6 milímetros com o diâmetro de 0,25. Nossa, mas é tão fininha, né? Exatamente, por esse motivo, quase o paciente não sente na hora da aplicação, tá bem, gente? Muito, muito melhor, tá? Soro fisiológico estéreo pra gente diluir a toxina, eu vou mostrar pra vocês como que dilui, tá? Vou falar sobre isso, vou narrar bem isso, tá bem? E luva sempre que você for manipular, tá? Tá, vamos falar de toxina botulínica. Vai agir no músculo, como eu falei pra vocês, né? A toxina, ela age na musculatura. E, gente, é importante, é muito importante a gente ter o conhecimento da musculatura. Então, eu tenho que entender a dinâmica de cada músculo que eu vou trabalhar. Eu tenho que entender qual a ação daquele músculo, o que aquele músculo faz quando ele contrai. Eu tenho que entender do sinergismo muscular. Então, todos os músculos que puxam pra dentro e puxam pra baixo, eu tenho que relaxar ou paralisar, tá? Eu relaxando, todos os músculos elevadores vão ter menos peso pra levantar. Olha que joia, lifting facial com ação de toxina. Lembrando que a toxina não trata nada. Toxina não é tratamento, tá? A toxina, ela é pra diminuir só a força, a contratura daqueles músculos que puxam pra dentro e pra baixo, tá? Pra gente ter um liftingzinho, mas é um efeito fake, tá, gente? Gente, pacientes, dependendo da idade, eles têm que começar a bioestimular, têm que começar a realmente tratar, tá? Tratamento tem que ser o nosso objetivo. Mas a verdade é que quem faz toxina não fica sem, né? Quem faz toxina não fica sem, gente. Vamos começar falando sobre o músculo frontal. Que é um músculo que normalmente as pessoas falam bastante, né? Sobre aplicação de toxina nessa região, né? Pra diminuir aquelas ruguinhas, ó, que ficam aqui bem chatinhas aparecendo, tá? Então vamos entender, gente... Eu já tô pegando minhas canetinhas aqui, né? Vamos entender como funciona o músculo frontal, como ele vai agir, né? E o que que eu quero que ele faça ali, né? Quando eu falo de elevar a sobrancelha. Porque toda mulher quer aquela carinha de rica elevando a caudinha da sobrancelha, né? Fica muito bonito, todas elas procuram, tá? E não só elevar a cauda, mas você pode elevar toda a sobrancelha do paciente, tá? Gente, vamos parar pra pensar. Eu vou interromper rapidinho o compartilhamento. Porque eu quero que vocês vejam aqui o que eu vou falar pra vocês, que vocês nem vejam. Gente, o frontal, ele é nosso amigo, tá? Ele é o único músculo que eleva a sobrancelha. O único músculo que eleva a sobrancelha. Ou seja, se o meu frontal for muito paralisado, o que que vai acontecer com a minha sobrancelha? Pitose. Pitose de sobrancelha. E vocês querem pitose de sobrancelha? Ninguém quer, gente. Ninguém quer. E olha, eu vou contar uma coisa pra vocês. Se você erra uma aplicação de toxina, ela dura seis meses. Ela não dura dois, três meses, como naqueles pacientes que a toxina nunca dura bem, né? Até nesses pacientes que a toxina não dura bem. Se você aplica no lugar errado, gente, vai durar seis meses. E não tem muito o que fazer. Tá? Bem, bem complicado. Então, vamos lá? Vou começar a me pintar aqui pra vocês verem sobre a ação da toxina. Gente, depois eu vou falar de diluição tudo direitinho, tá? Eu quero, na mulher, elevar a cauda da sobrancelha. Não é assim? Toda mulher quer elevar a cauda da sobrancelha. Eu vejo muitos artigos, muita literatura falando pra se embasar na linha pupilar do meu paciente. Porém, pessoal, a linha pupilar do meu paciente não condiz com o ponto mais alto da minha sobrancelha, que é a partir dali que eu quero elevar, tá? Então, o que eu vou aconselhar vocês? A medirem o ponto mais alto da sobrancelha da paciente de vocês. Isso falando de mulher, tá? Homem, a gente trabalha o frontal inteiro pra não dar aquela arqueada assim, que às vezes não fica legal, o homem não gosta, tá? Só pra elevar a sobrancelha toda. Eu vou mostrar o ponto de mulher e o ponto de homem pra vocês verem a diferença, tá? Já até separei outra canetinha aqui. Vamos lá. Vou marcar aqui, ó. Aqui é o ponto mais alto da minha sobrancelha. Tá? Daqui pra distal, na mulher, eu não faço nada. E eu não aplico toxina daqui pra distal. Professora, mas a minha paciente tem ruguinhas aqui na distal. Então, ela faça fios de PDO Fox Size, ó, técnica russa. Fox Size pra formar colágeno aqui, né? E não deixar da ruguinha, tá? Então, a gente vai trabalhar daqui pra frente. Vou fazer do outro lado também. Ó, marquei aqui. Então, daqui pra distal, eu não aplico toxinas. Tá bem? Pronto. Vamos falar primeiro do feminino, depois a gente faz o masculino, tá? Então, pessoal, aqui nessa região, eu vou trabalhar... Eu vou trabalhar... Então, todo mundo fala que é a partir da primeira ruga, né? Gente, mas vocês estão vendo que eu tenho ruga colada na sobrancelha? Não tem, ó? Gente, coloca um dedo, dali pra cima você marca o seu ponto. Não se baseia em rítide, tá? Você relaxando a contratura muscular do paciente, dali pra cima, já vai resolver. Por que você tem que respeitar esse espaço de mais ou menos um centímetro? Às vezes, um pouquinho mais. Pra você deixar o frontal nessa região, trabalhando pra ele elevar a sobrancelha, tá? Meu bem, pega a canetinha azul pra mamãe, tá bem ali. E aí, gente, então a partir daqui, a gente não aplica, tá? Então, vou marcar, ó, a minha linha de segurança. Aqui, ó, um dedinho. Aqui não aplica. Um dedinho, aqui não aplica. Tá bem? Então, ó, aqui não aplica. Ui, não marcou. Pronto, mãe. Obrigada, filhinha. Minha canetinha tá... Pronto, pronto. Marcou. Então, daqui não aplica, tá? E daqui, peraí que eu marquei errado. Daqui, ó... Não aplica, tá bom? Eu vou aplicar a toxina dali pra cima. Vocês estão vendo que eu tenho essa sobrancelha bem mais caída que essa? Olha só. Eu vou até subir um pouco mais essa marcação. Você sabe por quê? Pra eu deixar esse frontal mais forte, pra ele subir um pouco mais. Então, eu vou colocar na altura da outra. Pra eu corrigir essa simetria. Depois eu vou aplicar a minha toxina e vou postar pra vocês verem. Não vou, né, postar fazendo. Mas eu vou postar... Eu vou postar o antes e o depois pra vocês verem. Então, vamos lá. Aqui, ó. Eu sempre gosto de marcar um ponto central. Se a testinha do meu paciente for uma testinha mais curtinha, eu não vou marcar dois pontos. Mas, como a minha é grande, eu vou marcar dois pontos. Tá? Eu sempre gosto de marcar a linha média e dali eu distribuo, né, pra cada lado. Tá? Então, eu marco sempre distribuindo de acordo com o halo de ação da toxina que eu vou trabalhar. Tá? Já vou explicar o porquê disso aqui. Então, ó. Aqui. Pronto. Aqui. Aqui e aqui. Vamos lá. Vamos falar sobre essa marcaçãozinha que eu fiz aqui, gente. Nossa, mas você ainda marcou pra cima da linha? Gente, erra. Erra. Pra menos. Pra tudo na vida, você erra pra menos. Vai que se você aplicou esses pontos, o paciente volta e ele leva a sobrancelha e não aparece ruga. Não vai ser maravilhoso? Agora, se você marca pra baixo mais outros pontos e você pesa o frontal desse paciente. Ele vai querer levantar a sobrancelha e não vai levantar. Então, eu vou dar uma dica pra vocês agora. Que maravilhosa. É a dica do dedinho. Então, todo ponto que você marcar, você vai testar. Tá? Eu vou marcar aqui de uma cor bem, bem diferente. Um ponto que talvez eu marcaria pela minha ruga, mas que não ficaria bom. Então, eu vou marcar aqui, ó. Essa região aqui. Vamos supor que antes eu aprendi assim. E aí, eu vou e marco mais um ponto aqui embaixo, ó. Porque eu tenho ruga aqui embaixo. Tenho rítido, né? Que ruga é feio de falar. Tenho rítido aqui embaixo. Vai que eu marquei esse ponto aqui, porque a Patrícia tem ruga até perto da sobrancelha. Vamos fazer o teste? Faz em você. Aperta o dedo. Pitoso a minha sobrancelha. Pitoso a minha sobrancelha. Ó, eu quero levantar e não levanto. Já pensou se acontece? Professora, mas eu sempre marquei esse ponto e nunca aconteceu. Uma hora vai acontecer. Tá? E eu não quero que aconteça com você. Então, faz o teste do dedinho. Tá? Todos os pacientes. Faça o teste do dedinho. Tá bem? Aí vocês vão ver o resultado que vocês vão ter. Tá bem. E esse ponto que você marcou aí em cima da linha? Você não disse que era pra marcar dali pra dentro? Gente, por que que eu marco em cima dessa linha um ponto um pouco mais pra cima? Porque eu quero que a minha sobrancelha eleve um pouco mais aqui. Por isso que eu vou subindo. Eu vou deixando o frontal um pouquinho mais forte aqui, né? Com menos relaxamento pra eu poder dar aquela arqueadinha aqui a partir do ponto mais alto da sobrancelha. Paciente com a sobrancelha planificada, reta, você não faz esse ponto. Olha que legal! Você não faz esse ponto. Tá? Porque aqui o frontal vai ter muita força aqui para aquele arqueia. Tá? Porém, se o paciente é que nem eu, que tem um leve arqueamento e eu vou e não faço esse ponto, o que que vai acontecer? O frontal aqui vai ficar muito forte. Aí faz aquela sobrancelha demoníaca que é horrível e eu odeio. Tá? Então, eu não quero aquela sobrancelha. Eu quero que a minha sobrancelha se eleve toda, seguindo o contorno que ela já tem. Tá? Então, eu vou fazer assim. Então, é isso que eu quero. Elevar toda a minha sobrancelha. Não só a ponta, né? Não só a cauda. Eu não quero pesar aqui. Não. Eu quero que eleve ela por completo. Tá? Ela inteira. E o paciente vai continuar movimentando. Tá? Faz o teste do dedinho, gente. Se esse pontinho aqui, por exemplo, eu colocasse um pouco mais baixo, ó. Vamos fazer de conta que eu coloquei ele aqui embaixo. Porque eu tenho muita ruga, né? Coloquei ele aqui embaixo. Ó. Hum. Não vou ter arqueamento de sobrancelha, ó. Não vai arquear. Tá? Então, também não acho legal. Faz o teste do dedinho. Marca o ponto e faz o teste do dedinho. Tá bem? Gente, pra homem, a gente já vai fazer um pontinho diferente. Tá? Pro homem, a gente, eu vou fazer aqui de azulzinho só pra vocês verem. Pro homem, eu vou fazer esse ponto aqui e esse ponto aqui. Tá? Por quê? Porque o homem, eu não quero que arqueie a sobrancelha dele. Eu quero que ela eleve por completo, mas seguindo o formato dela sem dar arqueada. Tá? Então, o homem, a gente vai aplicar aqui pra distal também. Lembrando que o homem que tiver calvo, que tiver entrada, que tiver a testa um pouco maior, eu tenho que aplicar também os dois pontos aqui pra cima, seguindo toda essa faixa. Tá? Inclusive, até na entrada, tá, pessoal? Porque o frontal vai até lá atrás. Tá bem? Então, é isso daí. Essa seria a marcação do frontal. Vamos conversar sobre quantidade de toxina aplicada na região? Vamos lá? Vou compartilhar aqui a tela pra vocês de novo, pra vocês darem uma olhadinha. Tá? Então, gente, o frontal, eu aconselho a aplicar duas unidades por ponto. Tá? Sempre duas unidades por ponto. Isso numa aplicação inicial. Tem paciente que às vezes a gente vai ter que aplicar um pouco mais, mas deixa pra fazer isso no retoque. E uma dica muito legal. Senhoras no período menopausa, que costumam ter o frontal bem mais fraquinho, um músculo menos tonificado, vocês podem aplicar uma unidade só. E se necessário, no retorno, no retoque, né? Aplica mais uma. Tá? Porque às vezes só com uma você vai conseguir um bom resultado, porque aquele músculo não tem muita tonicidade. Tá bem? Então, ó, essa questão aí de um centímetro acima da primeira hit, eu nem gosto. Eu gosto de jogar lá, lá pra cima. E dependendo, né, do resultado, às vezes eu faço um pouquinho no retoque, no retorno. E sempre testando com o dedinho pra não correr o risco de pitosar a sobrancelha do paciente. Quem faz pitose de sobrancelha é o frontal. Quem faz pitose de pálpebra superior é o orbicular. Então, nós temos dois tipos de pitose. Tá? Tem que prestar bastante atenção nisso daí. Tá bem? Então, essa foi minha dica para o frontal. Vamos falar sobre prócero. Prócero e corrugadores. Vamos falar primeiro sobre o prócero, tá? Gente, ninguém é pra fazer cara de bravo. Mas se homem, você tira 100% da cara de bravo, fica esquisito, não fica? Eu acho que mulher, normalmente eu paraliso 100%. Homem, às vezes, eu não paraliso 100%. Às vezes, eu só diminuo um pouco da força da contratura muscular. Vamos parar pra pensar? Vamos parar pra pensar? Vou interromper de novo aqui o nosso compartilhamento. E vou mostrar pra vocês, vou falar pra vocês um pouquinho sobre o prócero, tá? O prócero, ele puxa pra baixo, tá? Os corrugadores puxam pra dentro e pra baixo e o prócero puxa pra baixo. Então, eu vou trazer a minha sobrancelha, essa região toda pra baixo, formando aquelas sunguinhas bem aqui, que não é legal e ninguém gosta, tá? Então, eu vou falar pra vocês aonde eu faço a aplicação do meu prócero. Eu não faço a aplicação do meu prócero, tem paciente que vinca bem, né? Eu não faço ali pra cima, não, tá? Eu faço na origem. Nossa, mas você faz a aplicação do prócero bem na origem? É, pessoal, bem na origem, tá? E o que vai fazer diferença é a quantidade de unidades que eu vou aplicar. Vamos pensar no halo de ação, tá? Se eu tô usando um dispor, o halo de ação dele é bem grandão. Se eu tô usando o botox, o halo de ação é um pouquinho menor. Vamos pensar no halo de ação do botox, que é um pouquinho menor que o dispor, tá? Olha só, eu apliquei o meu botox aqui, ou o Prossigni, ou o Botolift, ou o Botolim, ou o Xelminho, o halo de ação é o mesmo disso, porque é um pouco maior, tá? Apliquei aí, eu já vou ter o halo de ação. Quando eu for aplicar os corvogadores, o halo de ação vai emendar aqui. Então, não tem necessidade de aplicar um pouco mais pra cima. Por que que eu me preocupo? Ah, professora, mas eu sempre fiz mais pra cima. Gente, se você faz essa aplicação do próstero um pouco mais pra cima, e você pega o frontal do paciente, você gera pitose medial de sobrancelha. E muitas vezes o paciente nem percebe. Ele percebe que ele tá com o olhar cansado, e ele não consegue elevar a medial da sobrancelha. Fica esquisito. Já viram aquelas pessoas que aqui descem, aqui desce bem, aqui eleva bastante? Não fica muito esquisito? Eu não acho legal. Eu quero meu paciente movimentando a sobrancelha como um todo. Se eu pegar o frontal aqui, pitosa, tá? E a mesma coisa no corrugador que a gente vai falar já já sobre isso, tá bem? Aqui o que vai determinar a ação é muito mais a quantidade de toxina que eu vou aplicar. E eu sempre, quando eu aplico a toxina aqui, eu massageio ela pra cima. Esse movimento, tá? Não esfrego não. Eu massageio ela pra cima. Tá bem? Porque aí eu vou estender um pouquinho o halo de ação dela, sem complicar o meu frontal. Vamos falar de quantidade? Vou compartilhar de novo minha telinha. Vamos falar de quantidade. Pessoal, é de 3 a 8 unidades no prócero. Nossa! Quanta unidade! O que que vai determinar isso aí? A quantidade de força da contratura muscular desse paciente, tá? Aquele paciente que tem o prócero muito, muito tonificado, pode colocar aí pelo menos 8 unidades, tá? Paciente que não tem tanta tonicidade, coloca 3. Pra não errar, pra não ter problema, coloca de 3 a 5 unidades na primeira aplicação. E se for necessário no retoque, você aplica um pouco mais, tá? A minha, pessoal, eu sempre faço com 5 unidades, tá? O meu prócero, eu sempre aplico 5 unidades. Em homem, eu costumo fazer de 5 a 8 unidades, menos que isso não vai durar nada e não vai fazer nenhum resultado, tá? Vamos lá. Corrugadores. Gente, vamos falar sobre corrugador? Vou interromper de novo. O que que corrugador faz? Puxa pra dentro e pra baixo, tá? Eu quero minha sobrancelha entrando assim, pra vincar aqui? Não quero, tá? Então, vou aplicar o meu ponto de corrugador. Vocês vão brigar agora comigo. Porque eu aplico o meu ponto dentro da sobrancelha. Dentro da sobrancelha. Ai, professora. Mas aquele paciente que o corrugador vem gordinho até aqui em cima, eu não tenho que aplicar dentro do corrugador todo? Não. Aqui é a origem do corrugador. Eu aplico aqui 45 graus e massageio, né? Pra seguir todo o corrugador daquele paciente. Mas por que, professora, que você tem esse medo todo? Vamos fazer de conta que você aplicou, você aplicava bem aqui, ó. Não, mas eu sempre aplicava mais em cima, né? Porque o corrugador do paciente vem até lá em cima. Teste do dedinho. Quem que tá inserido aqui embaixo? O frontal. O frontal é meu amigo. Ele é o único músculo que eleva a sobrancelha. E eu vou e, sem querer, paraliso o meu frontal. Olha a sobrancelha do meu paciente. Ó. E muitas vezes a gente nem percebe que a gente fez isso, né? Eu fico olhando as fotos na internet. Eu sempre vejo isso acontecer. Muitos colegas nem percebem que fizeram isso no paciente. Paralisa a medial da sobrancelha. E aí todo mundo vê que o paciente fez toxina. Não é isso que a gente quer. A gente quer estar bem sem ninguém perceber o que a gente fez. Não é? O paciente às vezes nem quer voltar, nem quer fazer mais. Porque se a gente ficou cansado, não conseguiu abrir o olho. Pesou. E se você faz aqui? Faz o teste aí em casa pra você ver. Você consegue movimentar a sobrancelha. Olha que legal! Faz o teste, pessoal. Faz o teste do dedinho. Vocês vão ver o tanto que fica legal, né? A aplicação nesse ponto. Tá? E aí outra coisa. O celular... Desliga aí, Maria. Desliga, Maria. Desliga, mamãe. Gravando ao vivo em casa da Anissa, né, pessoal? Eu tô escutando aqui, filha. Então, pessoal, o músculo tem que ser paralisado bem perto da origem dele. Aqui seria o ideal, tá? Existem músculos onde a placa motora do músculo, ela fica bem concentrada numa região específica. E existem situações onde o músculo fica todo atrapalhado, distribuído, né, ao longo de todo o músculo, como é o caso do frontal, tá? Corrugadores, se você faz bem na origem e massageia, ó, eu faço aqui e massageio, faço e massageio. Eu vou ter a ação só ao longo dele. Eu não vou correr o risco de pegar o frontal e pitosar a sobrancelha do meu paciente. Olha que feio! Faz o teste, pessoal. Coloca o dedinho aí que vocês vão ver, tá bem? Então, vamos lá? Vamos ver a quantidade de unidades que eu coloco nos corrogadores? Vamos ver aqui? De duas a oito unidades? Olha só! Gente, praticamente igual a mesma quantidade de unidades que a gente aplica no próximo, tá? Então, vai ser quase, quase a mesma coisa. Olha que maravilha! Normalmente, eu faço igual. Paciente que eu aplico três, eu aplico três, três, três. Paciente que eu aplico cinco, 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 cinco. No meu, eu aplico cinco, cinco, cinco. Olha que legal, tá? Dois pontos, professora, você não falou desses dois pontos. Vocês já viram pacientes que fazem cara de bravo e a sobrancelha talha? Olha, ó, fica toda talhadinha. Paciente que faz e fica um monte de vinquinho, um monte de vinco assim, ó, todo talhadinho. Faz cara de bravo e parece um monte de cortezinho assim. Pra esse paciente, você pode, no retorno, só no retoque, aplicar mais um ponto junto aqui com a sobrancelha, ó. Bem superficial, bem superficial. Uma, duas unidades no máximo, tá? Mas deixa esse ponto pro retorno. Não aplica inicialmente, não, tá? Deixa pro retorno que é melhor. Às vezes, só o da origem que você aplicou e massageou, já vai sumir com isso daí todo, tá? E você não corre o risco de pegar quem? Bem, o frontal aqui nessa região, ó, gente, olha como fica feio. Fica muito feio, né? Ó, a gente não quer isso pro nosso paciente, né? A gente não quer pra gente, então a gente não quer pra ele também, tá bom? Então, vamos lá? Vamos seguir aqui com a nossa aulinha de toxina? Vamos lá, pessoal? Orbicular dos olhos. Hum, esse músculo é interessantíssimo. Bom, gente, pensando na mímica, na dinâmica do músculo orbicular. Vamos aqui pra gente desenhar de novo e a gente ver. Músculo orbicular, ele puxa pra onde? Pra dentro, não é verdade? Tem um pontinho, pessoal, que eu gosto muito de fazer em mulher pra elevar a cauda da sobrancelha. Que é esse pontinho bem aqui, ó. Dentro da cauda da sobrancelha. Toda vez que eu faço um risquinho ao invés de uma bolinha, é porque é superficial, tá? Então, esse pontinho aqui, superficial, ele vai relaxar um pouquinho o orbicular nessa região. Bem fraquinho. E o que que vai acontecer? A cauda da sobrancelha eleva, tá? Fica muito bonito. Eu coloco aqui, normalmente, uma unidade, duas unidades no máximo, naquelas pacientes que tem a sobrancelha muito, muito caída. Relaxa um pouquinho o orbicular e o frontal tem um pouquinho mais de força pra elevar a cauda da sobrancelha, tá? Então, fica muito, muito bonito, tá bem? Normalmente, os pontos que eu aplico pro orbicular são aqueles que todo mundo que faz toxina já sabe. Mede aqui, mais ou menos, um centímetro do canto do olho, né? E aplica aquele pontinho ali, tá bem? Sempre pra distal, tá? Pra não correr o risco de ir pra dentro do olho, né? E pegar o nervo aí, causar diplopia, estrabismo do paciente, dá muita confusão. Então, faz sempre pra distal, pra não correr esse risco, tá, pessoal? A gente vai falar da quantidade de unidades. E tem um pontinho que eu amo, amo fazer, que eu sempre faço em mim, que é um pontinho bem aqui embaixo. Olha lá, risquinho, né? Pápula de novo. Eu faço seguindo o orbicular, tá, pessoal? Deixa eu até marcar direitinho aqui. Isso, ficou melhor agora. Então, eu faço seguindo o orbicular. Professora, mas aí tá muito perto do olho. Não tem risco, não. Eu, normalmente, fazia esse ponto um pouco mais pra baixo. Eu fazia esse ponto mais aqui pra baixo. Gente, só que o que que acontece? Esse pontinho aqui um pouco mais pra baixo, Lembra quem tá se inserindo aqui? Zigomático. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Eu posso gerar um problema com isso, tá? Então, eu não aconselho você aplicar aqui, sabe por quê? Aperta aqui, ó. Manda o paciente sorrir. O paciente sente dificuldade de levantar aqui. Cai um pouquinho, fecha um pouquinho o corredor bucal do paciente, tá? Você vai diminuir a ação aqui do zigomático menor. Se você pegar um pouquinho mais pra medial, Aí que você pega ele mesmo, ó. O paciente quer sorrir e não sorri, tá? Você já viu o paciente que reclama que faz toxina e fica uma bolinha aqui na frente? Ai, eu fiquei com uma bolinha aqui na frente. É porque pegou o zigomático menor. Pegou o zigomático menor, embola tudo aqui, ó. Tá? E fica feio. O paciente não gosta. Traz o sorriso dele. Ele quer sorrir, ó. E não sorri, não levanta. Tá? Então, não aconselho. É aplicar toxina mais nessa região. Aplicar mais pra pertinho do olho, tá? E tápulazinha. Tápula. Uma, duas unidades no máximo, tá? Só pra relaxar um pouquinho a musculatura nessa região. Dar aquela esticadinha, abrir o olho todo, né, gente? Com aquela cara de rica que todo mundo que faz toxina ama. Que eu tô louca pra fazer a minha. Então, vamos lá? Vamos continuar? Quantidade de unidades nesses pontos. Vou falar pra vocês agora sobre isso. Tá bem? Então, pessoal. Nesse ponto central, Você pode aplicar de duas a quatro unidades, tá? Ou, perdão. De dois a quatro pontos. Aplicando em torno de três unidades. Eu sempre aplico três unidades inicialmente. Dependendo do paciente, no retorno, Eu aplico mais um pouquinho. Nesse ponto central, tá? Nos pontinhos de pápula, Sempre uma a duas unidades no máximo. É pra menos. Faz só um. Tá? Esse ponto central aqui, Eu vejo colegas que aplicam até muito mais do que isso. Chega a ser seis unidades. Eu tenho receio de relaxar muito esse músculo E com o passar do tempo, Gerar flacidez muscular nessa região. Então, erra pra menos, tá? Ah, professora. Mas tem paciente que eu aplico E ainda fica com ruguinha na região. Aí tá na hora de começar a bioestimular, tá? Tá na hora de começar a lançar mão de bioestimuladores. Porque a toxina não é tratamento. Tá bem? Então, é importante a gente ressalvar isso pro paciente. Tá, pessoal? Lembrando que não é tudo que a gente vai conseguir resolver. Não é verdade? A gente vai conseguir resolver algumas coisinhas. Mas não todas. Tá? Eu vou selecionar aqui alguns outros músculos Que eu acho muito, muito interessantes a gente mencionar. Tá bem? Falando de toxina, tá? Músculos elevadores do lábio. Já vou colocar alguns aqui Que eu acho muito legal a gente falar sobre eles. Tá bem? Deixa eu já colocar aqui E já vamos falar aí. Vamos voltar. Orbicular foi agora. Falei dos pontos. Deixa eu voltar aqui Que eu acho que tem uma consideração importante Pra eu fazer aqui pra vocês todos. Vou compartilhar novamente. Tá aqui. Vocês viram que tem paciente que eu faço quatro pontos? Quatro pontos. Nossa, muita coisa, né? Esses quatro pontinhos aí. Paciente que tem o olho maior. Tá, pessoal? Às vezes dá pra você fazer quatro pontos. Aquele paciente que tem essa distância um pouquinho aumentada. Tá? Paciente que tem o olhinho pequenininho Que o rostinho é menorzinho, só três pontos. Tá? Não façam quatro. Tá bem? Tem paciente que eu faço só dois. Homem mesmo. Eu não faço a cauda da sobrancelha. Tá? O homem não quer levar a cauda da sobrancelha. Mulher que quer. Tá bem? Orbicular dos lábios. Ai, gente. Tá aí um músculo que eu não gosto de fazer toxina. Não gosto. Não faço. Tá? Vou contar aqui pra vocês que eu não faço. Tá? Por que que eu não faço toxina nesse músculo? Porque, gente, esse músculo é um músculo muito fininho. Com o tempo você pode gerar flacidez. Tá? Então, eu não acho legal. O pessoal tem que movimentar o lábio pra falar. Se você aplica toxina, deixa aquele lábio morto. Eu não gosto. Até aumenta a distância aqui do lábio, da base do nariz pro lábio. Tá? Então, eu não gosto de aplicar um posicionamento meu. Não acho legal. Respeito, né? A opinião de quem faz, tá? E, assim, o que que eu recomendo pra região, né? É periorbicular. É fazer bioestimulação, tá? Assim como na região periorbicular também. Fazer bioestimulação. E todo mundo sabe que eu sou apaixonada por fio de PDO. Então, eu amo aplicar fio de PDO. Tanto na pálpebra superior, como na pálpebra inferior. Lógico que na pálpebra fixa, né? Pessoal, a gente não trabalha pálpebra móvel, tá? Porque o risco de pegar o olho do paciente é muito grande. Então, a gente aplica sempre na pálpebra fixa. Isso melhora muito, muito. Tem muitos vídeos eu fazendo. Quem nunca assistiu, vai lá e corre e vê, tá? E na região, né? Pério, é... Pério... Pério... Orbicular... Pério... Ai, fugiu o nome agora, tá? Eu sugiro aplicar fio de PDO também. Adoro trabalhar com isso, tá? Então, orbicular dos lábios, lembrei. E orbicular dos olhos. Trabalhem com fios de PDO. Os resultados são maravilhosos. Fios bem fininhos, tá, pessoal? Sempre bem fininhos. Não vai ficar aparecendo. Não fica legal. Às vezes embola. Usa um 30G ou um 29G. Quem tá iniciando, sempre aconselho. Iniciar do mais fininho, que é o 30G. Porque se você errar o plano e for um pouco mais superficial, ele vai desaparecer rapidinho, tá? E você não vai ter que ficar convivendo com aquilo muito tempo, tá bom? O único problema que pode gerar, a única intercorrência, assim, mais séria seria essa. Até porque profunda a gente não consegue aplicar, porque dói e o paciente sente e não deixa, tá? Vamos lá? Vamos voltar aqui pros nossos músculos. Pra gente ver direitinho aí. Vamos voltar pra cá. Então, orbicular dos lábios, eu respeito quem faz, né? A quantidade é bem pequenininha, mas eu vou falar pra vocês que é um ponto que eu não gosto de fazer. São pontos que eu não gosto de fazer. Gosto muito de fazer naso, né? O nariz do nojinho, o nariz de bichinho, é um músculo que eu mexo muito. Eu movimento muito esse músculo, né? Aí fica cheio de ruguinho aqui do ladinho. E não fica bonito. Então, a gente tem que tirar. Vamos falar desse ponto? Aonde que eu tenho que fazer a aplicação da toxina nesse ponto? Vamos lá? Gente, pertinho do dorso do nariz, tá? Pertinho do dorso do nariz. Mas, professora, meu paciente, ele tem ruguinha até lá embaixo, né? Só que, galera, quem que passa aqui? Quem passa aqui? Que a gente vai falar já já sobre ele. Elevador do lábio superior e da asa do nariz. Se você pega esse músculo mais aqui pra baixo, por aula de ação, tá? Sente que é sorrir e não sorria. Não sorri, tá? É um ponto que a gente paralisa pra baixar o sorriso gengival. Então, não me aconselho, né? Você aplicar a toxina muito aí pra perto dele. Aplica mais pra cima e por aula de ação vai pegar tudo, tá? Não se preocupa, tá bem? Erra pra menos, né, pessoal? Sempre errar pra menos, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês a quantidade de unidades. De duas a três unidades por ponto. Eu sempre faço um ponto, tá? É um músculo que normalmente é muito, muito fraquinho, tá? Então, com pouca quantidade de toxina, você vai ter um super, super resultado, tá? Então, olha aí. Prevenção, aplicar longe do levantador do lábio superior e da asa do nariz pra não ter a reação de abaixar a linha de sorriso do paciente. Porque daí ele vai ficar sem sorrir bastante tempo. Agora, se for a indicação do paciente um sorriso gengival, aí tudo bem, aí você nem vai aplicar aqui. Aí você vai aplicar em outra região, que seria bem aqui, ó, na região da base do nariz. Aplica um pontinho aí, né? Vai pesar a linha de sorriso. Dependendo do paciente, se for um sorriso gengival extremo, que a gente, que a literatura cita como sorriso de cavalo, você pode até pegar um pouquinho mais pro lado, que daí você vai pegar o levantador do lábio superior, tá? Então, a gente tem o levantador do lábio superior e da asa do nariz e o levantador do lábio superior, tá? Paciente de sorriso gengival extremo, a gente tem que aplicar nesses dois pontos. Gente, lembra que eu falei pra vocês que tudo que for errar na vida erra pra menos? Aqui você erra com força, tá? Erra com força aqui. Porque senão vai pesar o sorriso e a pessoa fica assim, ó. Não fica legal, gente. Fica feio. Eu já vi gente baixar muito, muito sorriso. E não ter o que fazer, infelizmente, ter que esperar passar a ação da toxina. Então, pra não acontecer isso com você, né? Lembra de mim, tá? Erra pra menos. Faça pouquinhas unidades. E aí, dependendo no retoque, você faz mais um pouco, tá bem? Eu gosto muito de aplicar esse ponto, pessoal, em pacientes que têm paralisia facial, tá? Eu acho muito, muito legal. É um ponto que eu gosto muito de fazer nesses pacientes, que o resultado fica muito, muito bonito, tá bem? É de uma a três unidades só. Então, faça com uma primeiro, duas no máximo, tá? E aí, dependendo, você aplica um pouco mais. Normalmente, o paciente que tem paralisia facial, a dose que você tem que aplicar no lado do músculo que trabalha, né? É o dobro, tá? Então, inicia com três e, dependendo no retoque, você dobra, tá? O resultado vai ser muito legal. Essa é a minha dica pra paciente de paralisia facial. Dobrar a dose, tá? Do lado que trabalha. Porque ele tem o dobro de força do lado, que é paralisado. É compensatório, tá, pessoal? É elevador do lábio superior. É um músculo que eu dificilmente trabalho, tá? Pra quem me conhece, sabe que eu nem gosto muito de aplicar toxina pra sua religião de velho, né? Eu prefiro corrigir cirurgicamente. Eu prefiro corrigir com preenchimento, tá? Preenchimento pesado na região da base do nariz, na região de septo, né? De espinha nasal. Eu peso bastante material preenchedor. Eu uso um ácido pesado, uma hidroxiapatita bem pesado, pra diminuir bem a linha de sorriso e não mudar a mímica de sorriso do paciente, porque fica muito esquisito. Aquele paciente que o sorriso muda, eu não gosto. Mas isso é a minha opinião. Tem pacientes que eu vejo que o resultado fica muito bonito, mas infelizmente não são com todos, tá? Agora, quando você faz o preenchedor, ele dá uma pesada, né? E fica bonito. E pra aquele paciente que você fez o preenchedor e ainda continuou mostrando muita gengiva, esse paciente realmente tinha indicação de fazer aplicação de toxina, tá bem? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, falei aí. Se tiver que aplicar também de duas a quatro unidades, tá? Paciente de sorriso de endival extremo, tá? É iniciar sempre com quantidades baixas, tá? Unidades baixas. Menor quantidade de unidades, pronto. Pra você não correr o risco de teptose labial, tá bem? É masseter. O masseter, pessoal, a gente tem tanto indicação terapêutica quanto indicação estética. Masseter, com fim estético. Vocês já viram pacientes que tem um rosto muito, muito largo e acha que a bola de bichar o problema? Vocês já viram? E normalmente faz a bichectomia, quase não tinha bola de bichar e nem deu muito resultado. Sempre que vocês forem analisar um paciente que tem essa queixa, pede pra ele comprimir o masseter. Vocês vão ver que tem muitos que o masseter pula a ponto de mudar o formato do rosto do paciente, tá? Paciente que malha o masseter o dia inteiro, né? Paciente bruxista, paciente que tem apertamento, tá? A gente até aplica toxina, mas a gente tem que orientar o paciente a cuidar desse hábito parafuncional, tá? Por que que acontece esse hábito parafuncional? É alguma disfunção na oclusão do paciente? Trata a desoclusão? Vai usar aparelho? Vai usar um alinhador, né? Vai resolver esse problema, tá bem? Tirar um contato prematuro pra poder diminuir a atividade muscular na região, tá bem? É a causa, né, gente? A causa do problema. O que que eu falo pra vocês fazerem aqui? Delimitar o masseter. Eu vou delimitar com outra cor, porque fica melhor pra ver. Delimita o masseter do paciente, tá? A gente sempre vai fazer de dois a três pontos, tá? Você vai pegar o feixe anterior do masseter e o feixe posterior do masseter. A não ser um paciente que tem um masseter muito, muito curtinho, tá? Que eu acho muito difícil de ver. Ponto anterior e ponto posterior do masseter. Feixe anterior e feixe posterior do masseter, tá? E normalmente a gente faz um triangulozinho isósceles. A gente distribui melhor fazendo outro pontinho aqui. Eu já vi colegas fazendo esse ponto um pouco mais pra cima. Isso dá um problema sério. Esse ponto um pouco mais pra cima. E aí, quando o paciente, né, corre o risco de pegar aqui nessa região pessoal o risório, o músculo risório. Tá? Pegou o risório, ó. Encurso de sorriso. Ó, o meu não pegou aqui, ó. Não pegou o meu aqui. Vamos ver um pouquinho mais pra cá. Pegou. Encurso de sorriso. A pessoa fica com aquele sorrisinho assim, ó. Né? Cortinho. Fica muito feio, né, gente? Fica muito feio, tá? Então, faz o teste. Normalmente, se o paciente sorrir, não é apertar o dente, não é sorrir, né? E não empurrou ali o seu dedo, não teve problema, você pode aplicar, tá? Agora, tem paciente, você vai apertar e encurta o sorriso. Aí, fica muito feio, tá? Então, faz o teste do dedinho quando for fazer a toxina do masseter. Uma particularidade sobre toxina do masseter é que nessa região vocês não vão usar a agulhinha de insulina. Não dá pra usar aquela seringuinha de insulina. Aqui tem que ser uma agulha de comprimento de 13 milímetros. Porque esse músculo é um músculo forte. Você tem que ir lá na base dele, tá? Senão, não vai resolver o problema. Então, você aplica lá na base dele, vai lá pro fundo mesmo, tá bem? Pede pro paciente relaxar bem os dentes e aplica nessa região, tá bom? O resultado vai ser show. Não faz com agulhinha curtinha, não. Faz com agulhinha amarelinha 30G com comprimento de 13 milímetros, tá? Nem a de 8 não dá, viu, pessoal? Tem que ser de 13, 30G, tá bem? Então, olha aí. Origem, inserção, quantidade de unidades. De 5 a 15 unidades por ponto. Eu vejo isso na literatura, mas eu não concordo. Eu não concordo. Sabe por quê? Eu vejo pacientes que fazem muitas unidades e não conseguem nem comer. Eles não conseguem mastigar o alimento. Cara, uma seta é um músculo muito importante. É a mastigação, né? Você vai relaxar esse músculo? Não é pra fazer isso. É só pra diminuir um pouquinho a atividade muscular. Não é pra relaxar por completo, tá? Nem é o indicado. Só dá uma aliviada, tá? Não é pra gastar tanta toxina nessa região, não. Tá bem? Outra coisa. Paciente que tá fazendo isso pra fim estético e acha que vai diminuir o masseter em 15 dias. Quanto tempo esse masseter demorou pra ficar malhadão desse jeito? Muitos anos e quer resolver em 15 dias? Não vai ser assim. O processo de hipotrofia muscular vai demorar um pouco, tá? A gente fala pelo menos de 30 a 90 dias pro paciente ver afinamento da face, tá? Que vai acontecer. Não precisa paralisar totalmente esse músculo. Até porque eu não vejo indicação, né? Ele tem muita, muita função aí pra gente. Tá bem? Então, essa é a minha abordagem, né, pessoal? Agora eu vou falar de um músculo pra vocês que é o meu, assim, que eu amo. É o meu preferido. É o meu predileto, tá? O abaixador do ângulo da boca. Gente, o abaixador do ângulo do lábio. Vamos parar pra pensar? Que puxa a boquinha pra baixo. Quem quer ficar com a boquinha triste? Ninguém quer ficar com a boquinha triste. Então, se você relaxa esse músculo, o que que vai acontecer com os elevadores? Menos peso. Opa, tá mais leve. Vamos levantar a boquinha. E não tem nada de boquinha de coringa, não. Que eu já vi gente falando de boquinha de coringa. Não tem nada a ver com boquinha de coringa. Ele só puxa pra baixo. O paciente vai querer fazer isso, ó. E não vai conseguir fazer. Que é muito legal. Então, vou ensinar pra vocês. Como que a gente vai fazer esse ponto? Vou pegar esse daqui que fica melhor pra ver. Um centímetro do cantinho da boca. Você traça uma linha reta. Um centímetro, pessoal. Você traça uma linha reta, tá? Na distal dessa linha. E lá embaixo, tá vendo? Olha o medo. E lá embaixo, você vai aplicar a pápula. Em pápula. Risquinho. É pápula, né, pessoal? Então, você vai aplicar aqui em pápula, tá? Eu vou falar sobre a quantidade de unidades nessa região. Pra você relaxar o músculo e, ó, os elevadores subirem a sua boquinha. E ela ficar bem feliz. Não é pra ficar com a boquinha pra baixo. Boquinha triste, tá? Por que você não aplica esse ponto mais pra cima, professora? Porque o músculo, ele vem todo aqui. Gente, aqui a gente tem inserção de tantos músculos. Tem tanto músculo aí, né? Você vai correr o risco de pegar um zigomático maior, um zigomático menor, um risório. Tanto músculo que se insere aqui nesse modíolo. Não é pra ficar brincando com isso daqui, tá? Relaxa aqui embaixo, que já vai dar um super resultado. E a dica aí tá na quantidade de unidades que você vai aplicar, tá? Que tem que ser muita, muita unidade. Senão, não vai dar resultado, tá bem? Professora, e por que você aplica pra distal e não aplica na medial? Daqui a pouco eu vou falar que músculo é esse aqui, tá? Se você aplica aqui, o resultado pode ser catastrófico. Nós vamos falar sobre isso já, já. Tá bem? Vou voltar aqui, vou falar da quantidade de unidades que a gente aplica nesse músculo, que é maravilhoso, paralisar. 100%. Igual prósfero e corrugadores na mulher, porque a mulher não merece ficar triste. Tem que ficar sempre feliz. De 3 a 5 unidades por ponto. Caramba, é muita unidade. É, gente, esse é um músculo, dependendo da mulher, muito, muito forte, tá? Então, pode caprichar aí pra distal e superficial pra não acontecer de você pegar por difusão, por halo de ação, o abaixador do lábio inferior. Porque se pegar o abaixador do lábio inferior, ele é o único músculo que abaixa o lábio. Perdão, que abaixa o lábio. Abaixa e é verde, tá? Então, vamos parar pra pensar. Peguei, sem querer, o abaixador do lábio inferior. É o que puxa o lábio pra baixo. O que que vai acontecer? A boca entra. Entra. Paralisia de belco, meu paciente. Eita, certo, tá feio, né, gente? Olha só. E agora, o que que faz, professora? Pegou, aplicou pra dentro, ó. Não aplicou pra distal, não aplicou superficial. Aplicou profundo. Profundo e pra dentro. Dedinho. Bota o dedinho. Ó. Eita, entrou na hora. Paralisia de belco, meu paciente. O paciente fica assim, ó. Hum, e agora, professora? Aplica do outro lado? O paciente parecia que tá já em dentadora? Não, mas, gente. Aí você senta e chora. Porque, e reza pra separar a lojação. Porque se você pegar em cima do abaixador do lado inferior, dura seis meses, às vezes dura até oito. E o paciente vai ter que fingir que tá com paralisia de belco. Com máscara tá ótimo, né? Porque não ia dar pra ver. Mas sem máscara já complica muito, né, gente? Então, não quero isso pra vocês. Aplica superficial e pra distal, tá? Essa história que toxina é só daqui pra cima, gente. Isso não é pra gente. Nós somos harmonizadores faciais, né? Então, a gente quer harmonizar a face. A gente quer lifting facial. Então, a gente aplicando esse ponto, eu já tenho lifting de canto de boca. E some quem? A infeliz da marionete. Hum, que beleza. Tá? Todo mundo quer isso, gente. Vai por mim. Todo mundo quer. Tá bem? Então, vamos lá. Vamos voltar pra cá. Então, o depressor do lábio inferior, eu aplico em pouquíssimas situações, tá? Nas situações onde o paciente mostra muito o lábio, é dente inferior, tá? Que a gente quer compensar isso daí. Porque pra mulher mostrar muito o dente inferior, envelhece muito. Então, a gente tem que compensar, tá? Mas, assim, é muito, muito pouquinho. É tipo uma unidade. E às vezes dá um resultado que às vezes até assusta. Tá? Então, não capricha nesse ponto. Tá bem? Então, falei do depressor do lábio inferior. Desculpa, eu já tava falando dele aqui agora. Eu tô voltando. Tô. Desculpa. Pronto, já arrumei. Vamos falar de mentual agora, tá? Mentual, gente. Praticamente todo mundo também tem que aplicar esse pontinho, tá? Vou mostrar aqui. É aquele pontinho, ó. Celulite no queixinho. Não é pra ter celulite em lugar nenhum. Nem no queixinho. Se o queixinho for mais largo, tipo o meu, pode aplicar dois pontos. Um aqui e um aqui. Eu sempre aplico no meu esses dois pontos, ó. Pra baixo. Por quê, gente? Batendo no osso. É medo de quem? É medo de pegar, ó. O abaixador do lábio inferior, né? Não quero isso. Então, aplica lá embaixo, tá? Então, esses são os dois pontos. Ou se o paciente tiver o queixinho bem pequenininho, pode ser só um pontinho central. Vai depender do meu paciente, tá? Da largura do queixinho. O meu, como eu tenho muita, ó. Eu tenho muita. Então, eu aplico sempre, sempre, duas unidades. Eu vou contar pra vocês quanto eu faço no meu abaixador do ângulo do lábio. Sabe quantas unidades eu faço aqui, pessoal? No meu? Seis unidades. Nossa, é muita coisa. É. Porque eu tenho mania de fazer isso. E aí, não dá, né? Não dá. Fica feio. Não consigo fazer. Depois que eu aplico toxina. É muito engraçado. Então, esses dois pontinhos. Vamos falar da quantidade de unidades? Que eu sugiro, que eu recomendo que vocês apliquem nessa região. Então, sempre fugindo, tá? Do abaixador do lábio inferior. Viu, pessoal? Sempre fugindo dele. Então, eu recomendo que vocês apliquem de duas a três unidades por ponto. O meu aplico duas e duas unidades, totalizando quatro unidades nessa região. Um paciente que tem só um queixinho mais afiladinho, você pode até aplicar três unidades. Porque, dependendo da força muscular, se você aplicar duas, não vai dar tanto resultado. Ou vai passar o efeito da toxina mais cedo. Então, aplica três unidades naquele paciente que tem muita força e o queixinho mais afiladinho. Paciente que tem o queixinho mais quadradinho, como o meu, aplica duas e duas lá embaixo. Tá, gente? Fugindo do abaixador do lábio inferior. Tá bem? A gente falando sobre toxina, né? Quatro horas sem atividade física. Tem paciente, gente, que eu falo seis horas. Sabe por que tem paciente que eu falo seis horas? Porque tem paciente que parece que não escuta direito a gente, né? E ele acha que logo após três horas, porque já são quase quatro, ele pode pregar a cara no travesseiro e aí espalhar a toxina que você aplicou pra todos os lados. Pegando músculos que você não gostaria que fossem paralisados ou nem diminuíssem a atividade muscular, tá? Então, tem paciente que eu falo seis horas e tem paciente que eu falo quatro horas, tá? Não pode, paciente não pode massagear a área. Se ele massageia a toxina pra um lugar onde a gente não quer. Se ele aperta aqui e coloca a toxina pra dentro. Diplopia é estrabismo. Então, paciente não massageia o rosto, não passa creme, não faz nada, tá? Não pode abaixar a cabeça, não pode fazer atividade física. Porque se você acelerar o metabolismo, se você aquecer, aquela toxina pode descer e ir pra um lugar onde você não quer, tá? Então, não deitar nas primeiras quatro horas também é muito importante, tá bem? O início da ação após 24 horas. Pra aquele paciente que fala assim, Ai, mas eu já senti a ação da toxina na hora que fez, eu já senti. Foi por agulhamento seco, tá? Você aplicou a agulha no músculo, dependendo se você acertou a placa motora, você já causa o relaxamento muscular, tá? Então, deu sorte de acertar a placa motora daquele paciente, tá bem? Contra indicações de toxina botulínica. Alergia, né pessoal? Ou ao espiente que é SP, que seria a cadeia pesada que vem pra conservar a toxina, tá? Ou alergia à própria toxina botulínica, tá bem? Infecção, inflamação, gravidez e lactação, pacientes que já estão imunizados, tá? Pacientes com transtornos generalizados de atividade muscular, eu também não aconselho, tá? É o que a literatura preconiza, tá bem? Agora, vamos falar sobre eficácia de toxina? A gente vê tanta coisa relacionada com isso que faz muito sentido, né? A diluição. Se você hiper dilui a toxina, você vai ter uma menor eficácia, tá? A gente falando de diluição, né pessoal? Vou parar aqui pra falar um pouquinho sobre diluição. A minha dica, né? Pra vocês com relação à diluição. Quando vocês forem trabalhar com Botox, com Botolift, com Botolim, com ProSigne, sigam a diluição preconizada pela União Americana, tá? Pela FDA, perdão. Que seria uma diluição de 100 unidades pra toxina de 100 unidades, tá? Dessa forma, na seringa de 50 unidades ou de 30 unidades, você vai ter um tracinho por unidade. Não complica a tua cabeça, a gente já tem tanta coisa pra pensar. Vai ficar fazendo diluição dobrada, pra usar em outra seringa, onde cada... Não, não, bagunça tudo, tá? Não tem necessidade disso acontecer, tá? Então, faça uma diluição seca, que é essa diluição que eu tô falando agora. É toxina de 100 unidades, você dilui pra 100 unidades, pra 1 ml, tá? Você vai ter 100 unidades, seringuinha de 50 unidades e 30 unidades. Você vai ter uma unidade por tracinho. Pronto. Aliviou a sua vida, descomplicou um monte de coisa, tá? O dispor, pessoal, é uma unidade diferente. O dispor é unidade europeia, não é unidade americana, tá? Então, já preconiza que pra você usar essa seringa que a gente usa, que é em unidade americana, a diluição do dispor, ela tem que ser um pouco diferenciada, tá? Pra cada três unidades europeias, eu tenho uma unidade americana. Pra cada três unidades europeias, eu tenho uma unidade americana. Então, cada três unidades de dispor, eu tenho uma unidade na minha seringuinha de insulina que eu uso aqui, tá? Ou seja, eu tenho que diluir o meu dispor de 300 unidades pra 1 ml, pra transformar nas 100 unidades americanas. Não é porque vem 300 unidades no disco que você vai botar 3 ml dentro dele, não. Você vai diluir pra 1 ml. E aí você vai ter 100 unidades, igual o Botox, igual o Botolift, igual o Botolim, igual o ProSigne, é a mesma coisa. Professora, você falou dos outros e você não falou do Xelmin. Gente, o Xelmin é uma toxina alemã, tá? Sempre que eu, Patrícia, vou diluir o Xelmin, eu não diluo pra 1 ml. Aqui vai a minha dica pra quem trabalha com Xelmin. Pra você ter bons resultados do Xelmin, dilua ele pra 0,7 ml, obtendo somente 70 unidades. Ou seja, um vidro de Xelmin só dá pra fazer um paciente e um retoquezinho no máximo, tá? Ele é mais barato, gente. É mais barato. Façam dessa forma, vocês vão ver que o Xelmin de vocês vai durar muito mais tempo, tá? É uma toxina que é sintetizada, ela é diferente, tá? Então, acaba que a eficácia dela, se você hiper dilui, não vai ser a mesma coisa. Faz esse teste, tá? Usa aí a diluição de 0,7 e depois você me conta os resultados com relação à duração da toxina que você vai ter. Tá bem? Você me deu o feedback disso depois, vou ficar aí esperando. Então, essas seriam as indicações de diluição, tá? Pra gente transformar pra unidade americana, pra gente fazer a aplicação na seringuinha de 50 unidades ou 30 unidades. A seringuinha de insulina, pessoal, não é de tuberculina, não. Seringuinha de insulina, tá? Eu gosto de usar a seringa de insulina infantil, onde a agulhinha é muito, muito fininha de 0,25. Olha que legal! O paciente não vai sentir incomodar praticamente nada. Sem falar que na hora que eu tô aplicando, gente, eu dou a tremidinha. Pro dentista isso já é muito fácil, porque a gente tá acostumado. Quando vai dar anestesia, dá a tremidinha no tecido, né? Então, eu sempre pinço o tecido do meu paciente um pouquinho antes da minha marcação, tá? E entro com a agulhinha, vou até tirar aqui pra ficar mais fácil pra vocês verem. E entro com a agulhinha um pouquinho antes. E eu dou a tremidinha no tecido. Eu levo o tecido, tá? De encontro a minha agulhinha. Então, faz a tremidinha no tecido. O paciente não sente incomodar, tá? No começo, vocês vão tremer a agulha, vão tremer a mão que tá segurando o tecido. Não tem problema, faz o teste, tá? Vocês vão ver que o paciente vai relatar que dói muito, muito menos. Às vezes, não incomoda nada, tá bem? Então, mais uma dica minha aí pra vocês. Vamos voltar pra cá. Então, pessoal, a diluição é muito importante. A conservação adequada de acordo com a bula do fabricante que eu já falei aqui pra vocês. Se você acerta em cima da placa motora do músculo, é lógico que a eficácia da toxina vai ser muito maior, tá? Por isso que eu falo pra vocês que em próstora e corrugadores o ideal é fazer bem na origem, que é onde tá localizada a placa motora desses músculos, tá? É a mesma coisa no masseter, tá? A placa motora tá bem na origem. Efeito vacina pode acontecer se você não aguardar o tempo de retorno da aplicação da toxina, que vai em torno de quatro meses da data inicial de aplicação, tá? Isso é bem relevante também. Níveis de zinco e hormônio DHT. Que que é isso, professora? Ah, eu não ia deixar de falar de fisiologia numa hora dessa, né, gente? Vou falar de fisiologia aqui pra vocês. Olha só, vocês estão vendo que lá no finalzinho da cascata hormonal, eu tenho testosterona e embaixo eu tenho um hormônio chamado diidrotestosterona. Quem já me ouviu falar sobre esse hormônio já sabe que ele é um hormônio inflamatório, né? Que é um hormônio que quando eu tenho doses muito altas, pode ser bastante prejudicial pra saúde do meu paciente. Porque inflama muito o organismo dele, tá? E aí, vamos parar pra pensar na relação disso com a ação da toxina botulínica? O DHT, ele ativa as citocinas inflamatórias, ele degrada colágeno, ele é o grande responsável por inflamações agudas. Inflamação aguda. Gente, inflamação aguda com toxina não combina, tá? Por que que não combina? Vamos pensar na toxina botulínica, propriamente dita, tá? A toxina, gente, é uma toxina como o próprio nome diz, né? É um corpo estranho, é uma toxina, é uma coisa que é prejudicial pro meu organismo, tá? Então, aquilo entrou, a célula de defesa já vem correndo fagocitar e eliminar aquilo e mandar aquilo embora. Imagina um paciente sistemicamente inflamado, cheio de célula de defesa, né? Ativando muita citocina inflamatória, tá? Para pra pensar. Eu aplico a toxina, né? O meu organismo já vem, ó, e fagocita e leva aquilo embora. Eu não vou ter uma boa eficácia da minha toxina nesses pacientes sistemicamente inflamados, tá? Então, a gente tem que diminuir o nível de DHT, de hormônio DHT desses pacientes pra obter bons resultados da aplicação da toxina botulínica, tá? Calma que eu vou falar um pouco mais sobre isso, você vai conseguir entender. Zinco. O que que tem a ver o zinco com isso tudo aí? Com certeza, vocês já ouviram falar que a aplicação de zinco, a suplementação de zinco pro paciente antes da aplicação da toxina ou durante a ação da toxina vai ser bastante eficaz no que diz respeito à duração dessa toxina botulínica, tá? Do mecanismo de ação dela. O botox, a gente fala botox porque marca, né? A toxina botulínica, ela tende a durar muito mais tempo quando você faz uso do zinco ou previamente ou após, né? Num período curto após a aplicação da toxina, tá? O que que acontece? Eu vou até passar esse, depois eu volto pra esse aqui, tá? O zinco, pessoal, comprovadamente, ele regula a ação de uma enzima que, ó, ativa esse hormônio DHT, tá? Então, o zinco, ele vai regular a ação da enzima 5-alfa-redutase que aumenta os níveis de DHT, tá? Então, o zinco, ele é importante antes da aplicação da toxina ou durante a ação da toxina porque ele vai baixar os níveis de hormônio DHT, tá? E até onde a gente sabe, a toxina botulínica, ela não vai ter uma boa ação se eu tiver muita célula de defesa. Ela não vai conseguir fazer o bloqueio da SNAP25, né? Lá na placa motora do meu músculo se eu tiver muita inflamação na região. Isso não vai ser eficaz, tá? Então, o zinco, pessoal, a gente associa ele com uma enzima chamada fitase. Todo mundo que já fez aplicação de toxina, né? E teve que fazer uma suplementação associada aí, né? Que seria o zinco com a fitase muitas vezes achava que o que fazia, né? Efeito, resultado aí não era nem tanto o zinco, mas sim a tal da fitase. Então, eu vou contar pra vocês que a fitase ela é só pra otimizar a absorção do zinco. A fitase aí só otimiza a absorção do zinco, né? Pelo organismo do meu paciente. Por quê? Porque a gente sabe que nos alimentos, né? Que a gente ingere, muitos alimentos são ricos em fitatos que são substâncias que atrapalham a absorção do zinco. E aí, quando eu entro com a fitase que é uma enzima que degrada esses fitatos eu otimizo a absorção de zinco. Então, a fitase aí, gente é só pra melhorar a absorção do zinco por parte do organismo do meu paciente que muitas vezes é prejudicada por fitatos presentes nos alimentos, tá? Então, essa seria a indicação da gente associar as 3 mil unidades de fitase junto com o zinco. A gente fazer essa devida associação aí, tá? Pra otimizar a absorção do zinco, tá bem? Pra eu ter uma diminuição do nível de hormônio DHT e eu ter uma boa ação da minha toxina botolínica, tá? Prolonga a ação, tá? E digo mais pra vocês. Na primeira vez que o paciente fizer uso dessa cápsula ele vai relatar uma leve melhora na eficácia da toxina, na duração da toxina. Quando for a segunda vez que ele for aplicar toxina e ele fizer o uso dessa cápsula pré-toxina ele vai ver que vai durar mais ainda. E cada vez vai otimizando a ação da toxina. Gente, um paciente satisfeito a gente sabe que ele traz muito paciente de volta pra gente, tá? Então, vamos diluir adequadamente vamos aplicar a quantidade de unidades indicada, né? Recomendada pela literatura, tá? E vamos suplementar, né? O paciente com essa cápsula pré-toxina ou a pós-toxina que seja eu prefiro aplicar a partir do primeiro dia da ação da toxina, tá? Porque a gente sabe que a toxina vai demorar aí de 10 a 14 dias pra ter 100% da sua eficácia então eu já ajudo bastante diminuindo esse hormônio DHT que me inflama, me prejudica na ação dessa toxina. Então, a gente lançando mão de tudo isso a gente vai potencializar muito mas muito mesmo os nossos resultados, tá? E o paciente feliz, né? É sinônimo de muitos pacientes buscando a gente na volta, tá? Intercorrências, pessoal Então, a gente tem que ter muito cuidado com as intercorrências, né? O que que eu vou falar aqui pra vocês sobre intercorrências? O que que a gente pode lançar mão pra conduzir melhor intercorrências? Então, a gente tem na literatura falando sobre radiofrequência a gente tem na literatura falando sobre aplicação de DMAI a gente tem na literatura falando sobre o uso do complexo B citoneurin pra ativar, né? A musculatura do paciente a gente tem N situações, né? N artigos falando sobre várias vários ativos que a gente pode lançar mão pra diminuir essa eficácia Mas o que eu falo pra vocês aqui é que se você pegou por alo de ação esse músculo indesejado tá? Se você fizer aplicação de DMAI se você fizer radiofrequência se você fizer uma aplicação de laser vermelho dois joules em cima do músculo tudo vai resolver e vai resolver muito rápido Agora, se você pegou em cima do músculo em cima do músculo não foi por alo de ação não vai ter muito o que fazer tá? Infelizmente é aguardar que aquela toxina passe ali muito mais rápido do que deveria passar tá bem? A ação Então, isso é o que eu deixo aqui pra vocês de recomendações falando de toxina botolínica tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado bastante do que eu passei aqui pra vocês tá bom? E contem comigo Tchau Tchau